E ainda na cobertura política, olhando para São Paulo, nove anos depois, Marta Suplicy está oficialmente de volta ao Partido dos Trabalhadores. A refiliação foi em São Paulo com a bênção e assinatura de um importante padrinho político, o presidente Lula, que estava lá, inclusive discursou a nossa Rosana Serqueira, acompanhou tudo, assim como tem acompanhado, né, Rosana, há tanto tempo, os caminhos do PT em São Paulo, então traz para a gente um olhar completo para essa refiliação. Então, inclusive, é um reencontro com o partido de origem da Marta, que inclusive votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os ressentimentos ainda existem, mas algo maior se colocou hoje durante essa cerimônia. Rosana, conta para a gente, por favor. Oi, Aline, foi o que a gente percebeu, viu, em alguns momentos ali de emoção, inclusive, para você ter uma ideia, antes da entrada de Marta, tocaram uma música pela volta dela, com uma frase da música, de volta para o meu aconchego. E Marta repetiu essa frase durante o seu discurso. Foi uma noite de festa, mas também e principalmente um grande ato político. Marta muito aplaudida, muito bem recebida pela militância do Partido dos Trabalhadores. E um ato político que fez de tudo ali para conciliar a agenda de Lula aqui em São Paulo. Vocês viram que ele estava no Porto de Santos, daí ele teve um compromisso em uma fábrica em São Bernardo do Campo, anunciando investimentos aqui no Brasil. E, na sequência, um dia corrido, ele fechou lá o início da noite, na verdade, fechou o dia no iniciozinho da noite, com essa participação na filiação de Marta Suplicy. Contando o evento com parlamentares do PT, do PSOL, lideranças políticas, um evento realmente lotado ali num espaço, no bairro da Liberdade, onde o PT costuma fazer eventos normalmente. Muita gente ficou do lado de fora. O ato foi transmitido pelas redes sociais. Lula e Marta e Boulos entraram os três juntos no palco, naquele esquema de grande entrada, sabe, para que todos possam aplaudir, foi bem assim. Depois de todos os parlamentares, de todos que já estavam no palco, eles entraram juntos extremamente aplaudidos. Tivemos discursos ali de Gleisi Hoffman, Fernando Haddad, Boulos, Marta e, no final, Lula. Momentos ali de muito carinho, em todos os discursos, todos relembrando os momentos de Marta, ela que foi prefeita da cidade de São Paulo. Vários petistas lembrando que ela, na verdade, quando foi prefeita de São Paulo, ela seguiu à risca todas as propostas do PT para as áreas sociais, principalmente, obviamente, na periferia de São Paulo. E ela, muito emocionada, agradeceu, foi bastante aplaudida, como eu disse, e ela disse que ser candidata a essa candidatura aqui em São Paulo, para ela, abre aspas, é uma missão para contribuir com São Paulo e com o Brasil na defesa da democracia. Antes do discurso, Lula assinou a ficha de filiação de Marta ao PT, ele também fez um discurso bastante longo, emocionado, convocando a militância, defendendo Marta, defendendo o partido. disse que o partido errou em alguns momentos, sim, que é preciso, na verdade, construir o partido para que o partido volte a retomar as cidades que ele perdeu, que hoje ele tem duas cidades aqui na região metropolitana e já teve várias. Ele fez também, deu também essa puxada de orelha na militância e no partido. O PT já teve várias cidades na Grande São Paulo administrando e hoje tem apenas duas. E, finalizando, fez uma analogia com o futebol. Lembrou que lá atrás contou toda uma história que o Rivelino saiu do Corinthians, mas o Rivelino sempre foi um corintiano. E aí disse, Marta, você saiu do PT, mas você sempre foi uma petista, você sempre foi do PT. E termino com essa observação falando que realmente foi um evento aí de algumas horas. Ela se imaginava um evento até mais rápido, um discurso até menor de Lula. Mas ele falou bastante, viu, Aline? Muito obrigada, Rosana. Fernando Abrúcio de volta para trazer aí a perspectiva dele. Qual é o ônus e o bônus dessa chapa? Marta Suplicy, Guilherme Boulos, Abrúcio. E a Marta voltando depois de nove anos, até estava recordando aqui, ela saiu de São Paulo como prefeita com quase 50% de aprovação, segundo o Datafolha, 49%. É uma média bastante alta, mas uma prefeita que dividiu muitas opiniões na época, porque, afinal, São Paulo, você conhece bem, é uma cidade muito diversa, extremamente desigual e muita coisa mudou nesses últimos quase 20 anos, né? De quando a Marta foi prefeita. Considerando o contexto atual da política do país e a cidade de São Paulo, Abrúcio, como é que você enxerga essa força política que a Marta poderá trazer para essa chapa com bolos e os interesses do PT com a eleição de São Paulo? Olha, Aline, ontem o Felipe Nunes falou na Globo News e lembrou que, quando perguntado qual foi o melhor prefeito da cidade de São Paulo, os eleitores de São Paulo dizem que a Marta foi a melhor prefeita, se não me engano, o Felipe disse a porcentagem de 28%. Os outros ficam bem lá atrás. A Marta ainda tem uma força política na memória do eleitor paulistano, em especial e muito fortemente na Zona Sul, mas também tem importância no centro e em parte da região leste da cidade de São Paulo. Eu acho que, acima de tudo, a Marta tem três efeitos para o bolo. Primeiro, consolida. Consolida um percentual, acho muito difícil que o bolo tenha no primeiro turno, vai ficar entre 30% a 35%, menos que isso, acho difícil. O que é um piso muito alto para ir para o segundo turno. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo tem um papel importante, porque uma das críticas mais fortes ao bolo é que ele não tem experiência administrativa. E aí vai se colocar a imagem da Marta como uma imagem de experiência administrativa. E, embora o Ricardo Nunes tenha bastante recurso, tenha alguns programas que tenham sucesso eleitoral para a parcela dos eleitores de São Paulo, a classe média não vê nas pesquisas como um prefeito bom de gestão. Eu acho que, nesse sentido, a Marta pode ter um papel importante para o Boulos. E, por fim, acho que consolida a parceria neste grupo em torno do Boulos. É bom lembrar, Aline, o Boulos é do PSOL. E muita gente do PT não tinha engolido até agora a candidatura do Boulos. Acho que com a entrada da Marta, e a entrada da Marta foi entrada a partir do Lula, isso fortalece a candidatura do Boulos. É bom lembrar. Isso vai significar uma eleição muito disputada. Ricardo Nunes tem uma marca administrativa muito forte, tem um leque de partidos que apoia, que é importante. Ele tem alguns programas, em particular o programa das creches, que tem um bom apelo eleitoral. E Tabata é uma candidata que está fazendo uma campanha mostrando as insuficiências da prefeitura e tentando sair da polarização. E isso pode atrair o eleitorado ao longo da campanha se ele se sentir muito cansado com esse debate da polarização. Então, vai ser uma eleição muito disputada em São Paulo e o Boulos ganha, sem dúvida alguma, com a Marta. No mínimo, ele consolida o percentual que tem aparecido nas pesquisas mais ou menos próximo dos 35%. E só para complementar, Bruce, você citou essa pesquisa da Quest, que foi feita mais recentemente, em que a Marta aparece com 24% de votos de quem foi o melhor prefeito de São Paulo. Essa pesquisa foi feita em dezembro, portanto, praticamente ontem. Na sequência, vem a Irundina com 9% e o Paulo Maluf com 9% e o Bruno Covas, prefeito recentemente, com 8%. A gente vê a diferença que a Marta ganha, o fôlego que ela ganha na percepção do paulistano em relação à qualidade do seu trabalho como prefeita. Com certeza, o PT vai trabalhar em cima disso, dessa pesquisa.